Beleza, cambada. Seguinte, é, tá bom, o computador ele fica aberto mesmo. Tem hora que eu deixo ele aberto, porque pra renderizar fica muito quente aqui dentro. Então pra poder circular um ar melhor, eu acabo fazendo isso. Ou então pra poder fazer uma nutrição preventiva, porque é meu xodó, né? Então tá, é o seguinte, galera, eu vou fazer vídeos assim por enquanto, onde eu apareço. Porque assim, os vídeos que eu faço dão muito trabalho, cansa muito fazer aqueles vídeos, né? Então assim, pra eu poder descansar um pouco, eu resolvi fazer esses vídeos nesse estilo, tá? Nessa temática, assim. E outro motivo é o seguinte, na segunda-feira que eu fiz o vídeo do Vatroy, fiz aquela entrevista com ele, saiu essa notícia no site linux.com, que veio acalhar com o vídeo de quinta-feira passada, que seria, ah, os bugs do kernel Linux não são corrigidos. Tipo assim, veio acalhar exatamente sobre o mesmo assunto. Que assim, o que eu vim falar com vocês, galera, se inscreva nas New Letters. Vocês ficam mais inteirados sobre os assuntos dos projetos que vocês gostam. Por exemplo, do KDEA, se você gosta, se inscreve no Newsletter. Se você gosta do Mate, se inscreve no Newsletter do Mate. Gosta do ART, se inscreve no Newsletter do ART. Vocês vão ficar sempre atualizados sobre os assuntos, tá? Do que acontece na comunidade. E nessa Newsletter que eu recebi do site linux.com, eu recebi exatamente um report dos desenvolvedores do kernel Linux, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem também. Essas Newsletters são muito legais, porque, por exemplo, eles ensinam aqui, assim, dão tutoriais. Eles ensinam, por exemplo, a calcular subredes IPv6 no Linux. Explicam aqui sobre o Void Linux. Nesse último que teve. Ensinam os segredos de escrever boas documentações, que isso aí tem muita gente que não sabe muito bem. Então tá, eu vim aqui exatamente no report do desenvolvimento do kernel. Nesse report, galera, se vocês forem lá embaixo, na última opção, vai ter um PDF pra download. Tá, então eu vim aqui debater com vocês o seguinte. Nesse report, são 31 páginas, você não vai precisar ler tudo, tá? Mas, assim, se você for ver aqui, eles mostram tudo. Quantas linhas foram escritas, os recursos que foram adicionados, bugs que foram corrigidos. Por exemplo, em modelo de desenvolvimento, consta que, por exemplo, a versão do kernel, que é a partir do kernel 4.7, esse aqui, tá? Mas, por exemplo, na versão 4.8, que foi lançado no dia 2 de outubro de 2016, ele teve um total de dias de desenvolvimento de 70 dias. O 4.9 também, o 4.10 também, o 4.11 também, o 4.12 teve 63 dias, o 4.13 teve 63 também. Aí, lá embaixo, na próxima página, você vai ter, por exemplo, o 4.8. Quantos patches foram adicionados ao kernel? Foram adicionados o total de 13.382 patches no kernel. Quando você fala de patches, tá se falando de mudanças, correções de bugs, melhorias no desempenho, na estabilidade. O 4.9 já recebeu 16.214 patches. E esse é um kernel LTS, né? Ó, o 4.13 já recebeu 13.006 patches. E lá embaixo, inclusive, em um próximo quadrinho, ele mostra, por exemplo, quantas mudanças por hora. O 4.9, por exemplo, já recebeu 9.65 mudanças, ou seja, quase 10 mudanças a cada hora. Na próxima página, ó, eu quero pegar o 4.9 mesmo, pelo fato de ele ser LTS. Atualizações, ele já recebeu 57. E correções, ele recebeu 4.035 correções. Pra quem diz que o kernel Linux não é corrigido, né? Não há correções de bugs. Duas páginas depois, por exemplo, tem a questão de quantidade de linhas que já foram adicionadas. No 4.9, ele já recebeu 22.348.062 linhas de código. É o total de linhas que tem nesse kernel. Ó, o 4.13 mesmo, foram adicionados no total nele 60.538. Só que ele consta no total de 24.766.703 linhas. E, galera, tem um monte de coisa aqui, por exemplo, a quantidade de empresas que havia no kernel 4.8, era um total de 262.000. No 4.13, reduziu para 225. Porém, desenvolvedores a partir do kernel 4.8 tinha 1.558. E já no 4.13 tem 1.681. Apesar de reduzir a quantidade de empresas envolvidas no desenvolvimento do kernel, a quantidade de desenvolvedores aumentou. E, galera, isso aqui é um artigo muito grande, muito interessante. Eu recebo isso aqui direto, galera, da Linux Foundation. Eu sou inscrito no próprio newsletter do site linux.com quanto da Linux Foundation. E você vai ver os nomes dos desenvolvedores, todo o processo, as empresas envolvidas. Isso é bem legal. Assim, é um apelo que eu faço a quem gosta de Linux, que quer saber mesmo, que quer se interar, que quer saber mais sobre ele. Vai lá e se inscreve no newsletter. Vocês vão receber informações diretas, inclusive tutoriais. Isso é o que eu acho que é o mais importante na minha área. É aprender a usar Linux, né? Assim, as ferramentas. Muita coisa, galera, nesses tutoriais, quando eu leio, eu falo, pô, isso aqui eu não sabia. Eu aprendi pra caramba exatamente nesses tutoriais do linux.com e da Linux Foundation. Então é isso, galera. Eu vou fazer vídeos, por enquanto, somente dessa forma, tá bom? Só pra poder ter um momento de descanso também. E isso aqui é pra complementar o vídeo de quinta-feira. Então é isso aí. Um abraço e falou. Não deixe de se inscrever, hein? Não deixe de se inscrever, hein? Não deixe de se inscrever, hein? E aí